A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza, vamos colocar mais um pouco da música Que é muito boa, né? Essa música também Para o pessoal aí Bora lá, daqui a pouco eu volto aí Uma canção pra maltratar A CIDADE NO BRASIL 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 Daqui a pouco eu ponho mais aí Everest Produções aí Do meu amigo Robério aí E Luciano Produções também E o pessoal do Grau do Arrocha Isso aí O Robério já tem ônibus aqui Já há um tempo atrás aí Já pediu ônibus pra mim aqui Estamos juntos, sim É isso aí Quer ver quem mais está aqui? Do lado está aqui a nossa amiga Lohana Lopes Que está no Trio Elétrico Em Suzano esses dias aí Eu vi lá Ela postagem aqui no Facebook Está em Suzano É isso aí, pessoal Nosso canal está precisando de inscritos Não deixe de se inscrever aí Manda um abraço Para o nosso amigo Fábio Mesquita Virgínia Lully também Que sempre está aqui também Com o seu CD aqui do lado Cauane É isso aí Evelyn Xavier E todo mundo aqui Que está sempre frequentando Nosso canal aqui, beleza? Adelaide Ferreira Estamos juntos Seja bem-vinda Valdeci Oliveira O cantor texano aí É isso aí Valdeci Oliveira Meu grande amigo Açaí do Cordeiro Melhor açaí aqui de São Paulo Aqui na região de Santo André Né? Isso aí É isso aí A Gilda está aí Estamos juntos aí Açaí do Cordeiro Está sempre aí com a gente Sempre trazendo novidades aí Está lá junto com o padre Alessandro Campos agora Agora ele está Isso aí Melhor cidade Melhor açaí aqui Da cidade de São Paulo E mediações aqui É Tem muitas franquias aí Deixa eu ver O Araíldo falando que a cidade dele É a divisa de Piauí e Pernambuco É isso aí Estamos juntos É isso aí Boa noite Meu amigo Açaí do Cordeiro É isso aí Sempre trazendo novidades aqui Para a gente aí Melhor açaí de São Paulo É isso aí Bora lá Santo André Viu pessoal É isso aí Celino Silva Está sempre com a gente aqui Já tem ônibus aí É isso aí Boa noite Boa noite Boa noite É isso aí José Silva de Santana Também está aqui Vamos colocar Enquanto não chega mais ninguém Colocar mais uma música aqui Dessa Essa turma aí Que está batalhando também Que é o pessoal aí Do Grau do Arrocha Que está junto com o Rovério E ele está com essa empresa aí Everest Produções aí Está lá na frente do Musão Isso aí É E eu fiz até ônibus lá Para o lado de Feira de Santana Acho que eles são da área lá E o Luciano Produções Está na frente e atrás do Musão Isso aí Pessoal do Grau Do Arrocha Muito bom Muito bom O som deles aí Melhor a sair do Brasil Isso mesmo Não é só de São Paulo Não, né O Cordeiro É do Brasil Sair do Cordeiro É sair do Brasil Vindo direto lá De Do Belém do Pará Direto do Belém do Pará Direto para aqui Para Santo André É isso aí Melhor a sair sem conservante É tudo Tudo feito na Na boa mesmo Celino Silva Tamo junto Boa noite É isso aí Vou colocar uma musiquinha aí Para a gente animar Aqui A noite de carnaval É a música do pessoal aqui É bacana Do Grau do Arrocha Vamos lá colocar Palavras não bastam Não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me entorta as costas Me dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real No que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico Uma linda história Confessa Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho E o telefone Na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho E o telefone Na minha mão Na minha mão Na minha mão E o telefone Eu não consigo dormir E o telefone Eu meเจvo E o telefone Euitez Show de bola. Castanhal. Isso aí. Castanhal do Pará. É o açaí do Cordeiro. Ele busca lá direto o Castanhal do Pará. Isso aí. É melhor. Por isso que é bom. O negócio lá é bom mesmo. Sem conservante mesmo. Isso aí. É o lugar que tem mais celebridade. É o cantinho das celebridades do açaí do Cordeiro. A mulherada vai lá. Os cantores vão lá. Os artistas todos vão lá. Os cantores aí. Frank Aguiar, Simone, Caju Castanho, Virgínia Lula. Nossa, muito mais ainda. Agora tem o padre Alessandro Campos. Opa, tá lá divulgando o açaí do Cordeiro lá na rádio. Na rádio não, na TV. Na TV, no programa de TV. Lielder Silva. Chegou aí também. Seja bem-vindo. A Jaira. Jaira também. Jaira, né? Jaira Silva. Boa noite, boa noite. Bita Gonçalves. Nosso amigo Bita. Isso aí, lá de Cabrobó. É o rei dos carrinhos do Sol Mar. Isso aí. Tamo junto. Beleza, hein, pessoal? Tamo aqui com esse busão aqui, que é nossos amigos aqui do Robério. Então, Robério, o que pediu aqui é o Grau do Arrocha. E a empresa deles aí agora é Verestes Produções, que eles pediam para fazer um ônibus da banda dele. E com esse pessoal aí da nova empresa deles, é o Luciano Produções e Everestes Produções. É isso aí. Tamo junto. É isso aí. Aqui a gente faz o que dá. Beleza. Vou colocar mais uma pequena música para daqui a pouco nós vamos para outro lugar, hein? Nós vamos para outro lugar que vamos trazer outro ônibus que vamos fazer o pessoal aí do Deled. Deled. É isso aí. Deled avassalador, hein? Isso aí. Deled avassalador. Esse cara aqui é muito bom. Ele mandou até quando eu estava com meu amigo The Studio, lá de Araci. Ele é de Araci também, aí na Bahia. Ele mandou um vídeo para mim. Está aí no meu canal, hein? É isso aí. Deled. É isso aí. Pessoal, mais uma música pequenininha para a gente escutar e daqui a pouco a gente já volta aí, já para terminar. E vamos buscar outro ônibus aí, começar outra live. Beleza? Vamos soltar outra música aqui? Escreve aí a música aí, hein? Solta aí. Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima que insiste em cair. Entro no meu carro, abo o vidro e antes de ir embora eu te digo, olha aqui. Ainda vou te esquecer. Escreve aí. Chego em casa a dor de cara com sua fola, uma ducha e um vinho pra acalmar. E eu penso vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto. É só você fazer assim que eu volto. É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até num simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Que eu volto Que eu volto Que eu volto Chego em casa a dor de cara com sua fola Uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até num simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto É só você sorrir Que eu volto É só fazer assim Que eu volto É só você sorrir Que eu volto 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 Bacana pessoal, bacana todo mundo aí Júnior Franca Chegou aí A Ninha Nobre também Bacana Estamos juntos É isso aí Vamos terminar essa pequena live Hoje vai ser mais curtinha Já escureceu Aqui nesse lado do aeroporto Aqui E eu vou buscar mais um lá Buscar o Deled Deled Lá de Araci na Bahia Deled Abassalador Deled Abassalador Que o nosso amigo Ronaldo Divulgações Pediu Tá Tamo junto aí Esse aqui Esse fusão do É É Do Grau do Arrocha aí Foi nosso amigo Que pediu o Robério Tá Esse aí E o pessoal da Everest Produções Tamo junto aí Muito obrigado E até a próxima Ana Lopes Se eu ceder aqui Tá em Suzano Esse dia aí Tá lá no Trio Elétrico Lá E sempre no bar No bar lá Cantando lá também Suzano Isso aí pessoal Um abraço aí Até mais tarde aí Daqui a pouco Que é uns 10 minutos Eu voltarei aí Com outro lugar E outro ônibus Vamos lá Deled Som bacana Forró do Bão O Abassalador É isso aí Leandro do Forró Tá chegando aí Leandro do Forró Eu tenho ônibus aí Voltamos daqui a pouco Pessoal Um abraço aí É isso aí Uma boa noite Pra quem não voltar depois Tenha uma boa noite aí Beleza Até a próxima Daqui a pouco Deixa eu ver quem chegou ainda aí Opa Tamo aí Beleza